Aracaju é hoje a cidade brasileira com o maior número de mortes em decorrência de acidentes com motocicletas. De acordo com o Hospital de Urgência de Sergipe, nos primeiros seis meses de 2012, foram mais de 3.700 acidentes de trânsito. Por conta desses acidentes, mais de 4.000 pessoas tiveram que passar por atendimento hospitalar, e desse total, 80% dos que foram atendidos sofreram acidentes com motocicletas. Um dos principais motivos desse número alto são as infrações e negligências que os condutores cometem, falta de uso do capacete, retrovisores e mesmo de habilitação contribuem para um trânsito violento. Devido a esse alto número de mortes, a Companhia de Policiamento de Trânsito vai intensificar ações educativas e de fiscalização para motoqueiros.